Existem pessoas que podem se afastar de você Existem pessoas que ao longo da sua caminhada vão se afastar de você E quando essas pessoas se afastarem de você, deixe-as ir Deus não te fez para implorar que alguém te ame Deus não te fez para você implorar para que as pessoas se preocupem com você Deus não te fez para você implorar para que alguém se apegue a você Para que alguém ligue para você Para que alguém se importe com você Nem todas as pessoas que vão passar pela sua vida ficarão com você para sempre Nem todas as pessoas que vão passar por você escreverão a história inteira com você E você tem que aprender quando a história das pessoas termina na sua história Você tem que saber quando parte da história de alguém na sua vida acaba Para você não tentar ressuscitar o que morreu Tem muitas histórias que Deus termina E nós tentamos ressuscitar Você tem que saber quando você precisa chorar, jejuar, se derramar, implorar Mas você tem que saber a hora que acaba Você tem que tomar um banho Passar um perfume Adorar a Deus Comer E a vida tem que seguir Para de insistir para ficar quem quer te deixar Para de mendigar afeto Para de mendigar amor Para de mendigar atenção Para de se importar como um coitado Se não querem estar com você que vão embora Se não querem estar com você que te deixem Se não querem te amar que não amem Se não querem andar com você que não andem Se não querem te dar atenção Não que não deem Porque a tua suficiência não está em quem fica Mas está em quem te fez Você é sustentado do alto Você é sustentado por Ele É Ele o autor e consumador da sua fé É hora de parar de falar disso É hora de parar de pensar nisso É hora de parar de tentar ressuscitar o que Deus já matou E seguir a minha vida Deus só disse a promessa para Abraão Depois que Ló foi embora Quem são os Lós Que tem que ir para Deus começar a falar com você Quando as pessoas erradas saírem da sua vida As coisas certas vão começar a acontecer Quando a gente diz adeus a alguém Não significa que a gente é ruim E nem que a gente é mal E nem que a gente não tem coração Quando você diz adeus a alguém Significa que você teme a Deus Significa Se alguém está me deixando Essa pessoa não vai interferir no meu propósito E por temer a Deus Eu vou continuar Esse microfone está na minha mão Porque eu estou fazendo o que com ele? Eu estou segurando ele Se eu abrir as minhas mãos O que acontece com ele? Ele cai Se eu abrir a minha mão E ele fica aqui Ele só fica aqui por um milagre Não é? Só um milagre Porque qualquer outra razão Fora um milagre O que vai acontecer com o microfone? Vai cair Mantenha na sua vida Só quem fica Quando você está com as mãos abertas Eu vou começar aqui Mantenha na sua vida Eu vou começar aqui